oi pessoal vamos ver aqui que jogo que eu vou jogar hoje aqui no canal do tapa olho azul vamos ver aqui que jogo eu vou jogar olha só o roblox coloca aqui os jogos que eu joguei as últimas vezes simulador de sísifo transporte brasil exército brasileiro a tv dorsen que eu joguei há muito tempo com esse aqui também acho que vou jogar esse da vovó mal-humorada vai ser muito estranho isso aqui vovó mal-humorada bora vovó grumpy gran scary obi 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 scary obi grumpy gran entrando no servidor ixi já começou com barulho será que é jogo de assombração é cadê não apareceu nada ainda oh meu deus que o violino horrível ar olha o vovô e ela deve ser viúva desse cara que aqui inizade a meleca do nariz Fácil, bora colocar fácil primeiro Aí se for muito fácil eu vou pro difícil Cadê eu? Ah, tô aqui Quem é esse cara? Geimar Davi Mas sou eu, eu sou esse aqui Eu sou esse aqui, não sou Geimar Davi E eu vou pra onde agora? Tem que sair pra essa porta aqui Eu me lembro que eu tenho que sair da casa Só tão, só tão Aqui deu pra sair de uma chave Encontre os biscoitos da vovó Carrinho do mercado aqui Vixe, pra que esse negócio aqui? R$250,00 Ah, tá Pra que serve um jetpack nesse jogo? E aqui é o que? Rouba uma joalheria? Ah, propaganda de outro jogo É, isso é bem simples Não tem mais nada aqui 76, 78 Olha a cadeirinha de subir aqui Mas eu não posso subir nela Tem outra porta ali Eu tenho que pegar umas ferramentas Ah, que biscoitos Ah, tá Ixi, é voz de barquinha Eu não tenho como pular lá embaixo não Uai A vovó Ah, tá Eu posso entrar aqui também Ah, tem uma chave aqui Eu apertei o botão errado Poxa, ela é muito rápida Ah, eu já peguei a chave Poxa Ah, não é justo o Granny ficar me matando Dê-me as coques Ah, ela tem Poxa O que é que houve aqui? Dê-me as coques Não Ei Dê-me as coques O lugar ficou todo bizarro agora Dê-me as coques Agora eu acho que vou conseguir chegar no sótão Cadê? Cadê a chave? Que? Uai É pra fazer o quê aqui no sótão? Meu Deus Ih, tá cheio de buraco aqui Ai Ai! Ah! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ah, eu estou muito velho para esse jogo. Uai, 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 uai. Eu vou morrer, eu vou morrer de novo. E agora? Tem escada aqui, é. Ou sim, não, você gostaria de... Ah, não, não quero nada, não. Ah, meu Deus! Tem outro treco aqui para ficar se pendurando, né. Ela não vai chegar nunca aqui. O que eu pensei que eu só tinha que me esconder da vovó Opa! O meleca Caminhão barulhento passando aqui Que horror Ninguém respeita o pessoal que fica jogando no jogo E agora? Vai pra cima? Como é que eu vou pra cima aqui? Meu Deus do céu Que coisa bizarra Ah, tá, eu atendi E aí? E aí? Eu chego nessa janela Ah, tá A casa da mulher tem um monte de armadilha Coisa de doido É pra eu pular essas armadilhas? Não, pra que que eu vou fazer comprar um pacote de bomboletas? Isso aqui é um buraco, é? Ah, tem outra escada ali, né? Isso aqui é o que? Peraí, tem uma coisa aqui Tem uma coisa aqui atrás Ah, não é nada não É até que não é difícil jogar Agora com uns barulhos aqui Será que ela vai aparecer de vez? Isso aqui é o que? Era um farpado Nossa, que desenho preguiçoso Nossa, que desenho preguiçoso A Maria Isso aqui é o que outra janela é? Cadê ela? Ué! Ué! Eu vou pra onde aqui? Que Deus! Ela me pegou! Você gosta de comprar uma bazuca? Eu fui para o céu, mas... Oh minha tia, minha avó aliás... Se eu soubesse como... Sim agora, como é que eu faço para sair do quintal? Você gostaria de comprar? Me dá os cookies de volta! Eu quero te dar os biscoitos de volta! I wanna give you cookies back! Mas eu não sei como! como é que eu saio do quintal? meu deus do céu pô, ela é muito rápida estou vendo eu acho que não vai mais além disso aqui não ai ai, você pode pegar seus biscoitos quando quiser eu vou ficando por aqui, se inscreva no canal foi muito bizarro esse jogo pelo menos eu consegui jogar aqui do transporte e do exército eu não consegui jogar não esqueça de se inscrever no canal dar like no vídeo e comentar e compartilhar e tudo mais adeus e aí 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 e aí